Olá, boa noite pra você. O TN2 começa falando do avanço da vacinação contra a covid no estado. Em toda a grande vitória, a maioria da população adulta já tomou pelo menos a primeira dose. Na capital capixaba, mais de 80% dos adultos já estão imunizados. Quem caminha pelas ruas da capital está se sentindo mais seguro nas últimas semanas. Eu me sinto mais segura, né? Hoje vacinada, tomei a primeira dose, falta tomar a segunda dose. É que, de acordo com a prefeitura de Vitória, quase 84% da população adulta da capital está vacinada com a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Um dado que, de fato, é sentido nas ruas. Abordamos várias pessoas que esperavam por um coletivo em Bento Ferreira. Praticamente todo mundo já tinha tomado pelo menos a primeira dose da vacina. Primeira. Já tomou a primeira, tá esperando a segunda. É, em setembro, mês nove. E quem ainda não tomou, tá esperando chegar a vez. Com certeza. Tô na expectativa aí. Estamos atingindo 84% da nossa população vacinada. E vacina é vida, é esperança, é a certeza de tempos melhores. Nós temos a convicção de que teremos um segundo semestre muito mais tranquilo, com a retomada da convivência entre as pessoas, obviamente com alguns cuidados, com a retomada do dia a dia das famílias. O dado coloca a capital em primeiro lugar no ranking dos municípios que mais vacinam na Grande Vitória. Em segundo lugar no ranking dos municípios que mais vacinam, de acordo com dados do Ministério da Saúde, aparece Vila Velha, com quase 67% da população adulta vacinada com a primeira dose. Em seguida, aparece Cariacica, com 55,90%. E em quarto lugar está a Serra, com 51,63% da população vacinada. De acordo com o painel Covid, cerca de metade da população do Espírito Santo já foi imunizada com a primeira dose. O Estado segue avançando na campanha. Essa semana, o Espírito Santo recebeu mais de 85 mil doses de vacinas. A grande expectativa é pela imunização de rebanho. Mas para isso acontecer, é preciso que pelo menos 80% da população tome a dose de esperança. Vacinou, a possibilidade de transferir para outro é mínima. Então, é fantástico. Eu acho que nós temos que continuar fazendo isso aí, que é o melhor para todos, entendeu? É o melhor para todo mundo. É isso aí. Só que, gente, mais de 60 mil pessoas no Estado estão com medo de tomar a segunda dose. O subsecretário de Saúde do Estado acredita que é devido às reações provocadas na primeira aplicação. Só que os médicos alertam. A vacinação completa reduz as chances da doença evoluir para a forma mais grave. As vacinas contra a Covid-19 chegaram ao Estado em janeiro. No início, os idosos e profissionais da saúde foram priorizados. Nos meses seguintes, muito capixaba ficava na expectativa do agendamento. Agora, um dado vem preocupando a Secretaria de Saúde. Mais de 60 mil pessoas não tomaram a segunda dose aqui no Espírito Santo. As pessoas devem verificar quando é a data para tomar a segunda dose, porque a primeira dose provoca o sistema imunológico e a segunda dose consolida a reação imunológica do nosso corpo. As pessoas estão muito ligadas aos eventos e efeitos que a vacina produziu na primeira dose. Então, muita gente ficou preocupada quando teve febre, dor no corpo e alguns outros sintomas. A gente quer dizer que isso é natural, isso é comum para todas as vacinas. As crianças, quando tomam, também sentem isso. Então, não é necessário se preocupar, até porque a segunda dose, normalmente, o efeito é menor. As vacinas são essenciais para blindar o organismo das doenças e não é diferente quando se trata da Covid. Para o cardiologista Henrique Bonaldi, é preciso confiar na ciência. Se o cara que fez a vacina está falando para nós que a gente precisa de duas doses para ser imunizado, é burrice da gente se a gente achar que uma só está bom. E vou te falar mais, de experiência própria. Eu não vi, não foi um, dois, três pacientes, não. Eu vi alguns que tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda e foram para a grave comigo na UTI. O médico ressalta que apenas a primeira dose não é eficaz contra a gravidade da Covid-19. A sacada da segunda dose não é pegar ou não pegar a doença. Isso, infelizmente, vai continuar acontecendo mesmo após a segunda dose. A sacada da segunda dose é aquela que te dá a certeza de que gravidade, mortalidade, você praticamente não sofre mais. A vacina contra a Covid-19 é considerada uma questão de saúde pública. Por isso que o governo do Espírito Santo exige que os servidores apresentem o cartão atualizado de vacina. E alguns empresários e também comerciantes defendem a demissão por justa causa, para aqueles trabalhadores que se recusam a serem imunizados. O governo estadual também adotou o critério da obrigação da vacinação para os seus servidores. Isso não é um ato de pressão para o servidor, mas, pelo contrário, é um ato para proteger a sua saúde, proteger a sua vida. E também, algumas empresas privadas já adotaram. A justiça já reconhece a demissão por justa causa daquele servidor que não quer se vacinar. Na próxima segunda-feira, as prefeituras de Cariacica, Serra e Guarapari abrem agendamento. Na Serra, é sempre a partir das 18h. Cariacica será às 2h da tarde e Guarapari, a partir de 4h30 da tarde. Nesses dois municípios, o agendamento é para a segunda dose da AstraZeneca. Até hoje, mais de 1 milhão e 892 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose aqui no Espírito Santo. Com relação à segunda dose, foram mais de 771 mil pessoas que completaram esse ciclo vacinal. Quase um ano e meio de pandemia, os leitos de UTI já estão quase vazios. Quem enfrentou o coronavírus na forma mais grave, agradece a cura. Mais de um ano se passou desde o meu encontro com o Raoni. Quando fui até a casa dele, em junho de 2020, o taxista nos recebeu assim, sentado. Falava com muita dificuldade, se recuperava de um quadro grave da Covid-19. Hoje, de pé, firme e forte, ele topou nos encontrar em frente ao Hospital Estadual Dório Silva. Cheguei aqui, não conseguia nem respirar. E hoje poder voltar aqui, eu só tenho a agradecer a Deus. Caminhando pelas imediações do hospital, Raoni me contou que chegou aqui de ambulância. Já estava com 75% do pulmão comprometido. Ele passou 12 dias no hospital, 8 deles na UTI, em um momento crítico da pandemia. Estava faltando UTI, que tinha muita gente que estava com Covid. A gente via a preocupação dos médicos, né, de estar salvando a gente, né, porque faltava insumo, né. E, cara, era assim, maravilhoso ver o tamanho do amor que eles tinham para salvar vidas. Raoni chegou a ser desacreditado pelos médicos, mas, nas palavras dele, viveu um milagre aqui no Dório. Se recuperou. Na saída do hospital, um dos corredores foi palco de um encontro emocionante entre pai e filha. O novo capítulo na história da Covid-19 no nosso estado começa com leitos vazios nos hospitais que um dia estiveram lotados. No Jaime Santos Neves, hospital referência no tratamento para Covid-19, ver os leitos assim, sem pacientes, representa dias melhores. Nessa enfermaria que visitamos, de 15 leitos, apenas 5 estavam ocupados. Agora a gente está em uma UTI aqui do Hospital Jaime. Só para você ter uma ideia, aqui dentro tem 10 leitos. Em um momento muito crítico da pandemia, todos esses leitos estavam ocupados por pacientes confirmados ou com suspeita da Covid-19. Mas agora, nesse momento, aqui tem 3 leitos que estão assim, vazios. E os outros leitos que estão ocupados estão com pacientes que ainda não têm a confirmação de que, de fato, estão infectados com a Covid-19. Então, esse leito aqui, hoje, pode até ser ocupado por um paciente clínico que não tenha Covid. A gente nunca teve uma época tão tranquila quanto a gente tem agora. No início da pandemia, a gente tinha umas pressões de saúde muito maior, uma taxa de ocupação de UTI muito maior. Essa foto do médico paramentado para receber o primeiro paciente Covid em fevereiro do ano passado, ilustrava a luta que ainda estava por vir. Em mais de um ano de batalha, o Hospital Jaime foi destinado exclusivamente aos pacientes Covid. Hoje, o hospital já é clínico também. São 30 leitos de UTI e 40 de enfermaria, destinados ao tratamento de outras doenças. Um cenário que só é possível pelo avanço da tão sonhada vacinação. A gente costumava falar que dias melhores virão. Eu, hoje em dia, costumo falar que dias melhores já estão aqui. E eles vão melhorar ainda mais com o avanço da vacinação. E mesmo quem não entende o fato da eficácia da vacina não ser 100% para evitar que as pessoas se contaminem pelo vírus, todas elas são extremamente eficazes em diminuir a gravidade da doença. E sabe o Raoni? A faixa etária dele chegou não tem muito tempo. Ele correu e já tomou a vacina. E deixa a gente te contar uma outra notícia boa. Nesse um ano de recuperação, a família cresceu. Nasceu o Gabriel. Uma vida que foi gerada de um renascimento. Que seja um novo momento na vida do Raoni. Que seja um novo momento na nossa vida. Minha família, super feliz, né? De eu poder estar com eles também. Comemoramos um ano de renascimento na minha igreja. Os irmãos muito felizes, né? E eu, muito feliz. Muito feliz. Um presente e tanto, né? Olha, gente, mas infelizmente a pandemia continua. Ainda há pessoas perdendo a vida devido às complicações da doença. De ontem para hoje, nós temos as informações atualizadas. Houve o registro de 14 mortes. 789 novos casos da doença. Até hoje, o Espírito Santo perdeu 11.800 pessoas e mais de 538 mil tiveram contato com o vírus. No novo mapa de risco, a maioria dos municípios continua em verde. 72 dos 78 municípios estão em risco baixo para a Covid-19. 6 aparecem em amarelo, é porque estão em risco moderado. São eles, Linhares, Boa Esperança, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Alegre e Divino São Lourenço. Não há cidades em risco alto na próxima semana. Lembrando que na segunda-feira, estudantes da rede pública retornam de forma presencial. Agora, eles vão para a sala de aula dia sim, dia não. É porque antes o revezamento era semanal. Cariacica vai ganhar uma das unidades nacionais da Casa da Mulher. É uma rede de apoio para as vítimas de violência doméstica. A ministra Damaris Alves veio ao Estado para o lançamento da obra. A primeira Casa da Mulher Brasileira no Espírito Santo será construída em Rio Branco, Cariacica. Bairro de vulnerabilidade social. O local vai contar com toda a rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica. Delegacia, assistência social, setor jurídico. Tudo disponível no mesmo lugar. No estado em que mais de 60 mulheres são agredidas por dia, essa casa tem o intuito de reduzir essa triste estatística. Representa o início de uma jornada em favor daquelas mulheres que necessitam do poder público, em favor de proteção de suas vidas. Cariacica vai avançar cada vez mais em medidas de proteção à mulher. O evento para o lançamento da Pedra Fundamental para a Construção da Obra da Casa da Mulher contou com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. A ministra chegou antes das duas da tarde no bairro Rio Branco, acompanhada do governador do estado, Renato Casagrande, e também do prefeito da cidade, Euclério Sampaio. Depois das falas das autoridades, a Pedra Fundamental foi inaugurada com uma pintura, representando um basta contra a violência. Cariacica é a primeira cidade do Espírito Santo a receber recursos do governo federal para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Mas a promessa do governo é de que outras cidades do estado também sejam contempladas com esse projeto. Nós já temos mais uma para Vitória, uma para Vila Velha, mas assim, a gente está estudando de estender isso para o estado inteiro. Por enquanto temos três previstas e a gente começa aqui para o Cariacica. A obra avaliada em R$ 830 mil deve ficar pronta até o final do ano que vem. Um motorista levou um susto ao ligar o carro. O veículo explodiu. Veja no vídeo. O motorista está dentro do carro, que está ali estacionado, quando acontece a explosão. Os vidros quebram, dá para ver até a fumaça. Poucos segundos depois, o motorista consegue sair do veículo, mesmo sem a porta abrir totalmente. Ele teve apenas escoriações leves. Esse caso, gente, aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas de Nova Venécia, no noroeste do estado. Um susto e tanto, né? Ainda não é possível saber a causa do acidente. A Guarda Municipal de Vitória ganhou uma equipe especializada. É o ROMU, um grupo tático operacional que vai dar apoio às equipes em locais onde há maior incidência de crimes violentos. Bairro Itararé, Vitória. O local foi o primeiro onde os agentes da turma da Ronda Extensiva Municipal, a ROMU, percorreu após o curso tático com os profissionais. É a teoria colocada em prática. Os 17 agentes da capital foram treinados por policiais civis, inspetores da PRF e profissionais da SEJUS. O curso começou em maio e a formatura foi nesta quinta-feira. A gente teve várias técnicas orientadas para o policiamento, sendo técnicas de abordagem, técnicas de APH tático, que é atendimento pré-hospitalar, técnicas de abordagem à pessoa, a veículo, técnicas avançadas de patrulhamento em áreas de alto risco e técnicas de tiro, tiro de arma longa e tiro de arma curta. A Polícia Rodoviária Federal doou duas viaturas para a equipe. Essa daqui é blindada, visando justamente a segurança da guarda. E o foco principal do curso foi como eles devem trabalhar em locais onde existem maior criminalidade aqui na capital. O grupo tático vai trabalhar com três viaturas, carabinas, espingardas e também armamento não letal, além dos cães farejadores. E a gente dá resposta para o cidadão de Vitória nessas áreas de alto risco, onde a gente tem poucas pessoas que tomam conta dessa região criminosa, mas a maioria da pessoa é cidadão de bem. Então a gente quer trazer a segurança real para essas pessoas. Os agentes também realizaram abordagens a veículos no bairro Taboazeiro. Aos 29 anos, a agente Tonine, agora identificada como agente 28, é a mais nova da guarda de Vitória e a única mulher a fazer parte da Romu. É uma honra para mim poder ombrear com mais 17 homens, eu sendo a única feminina. Quando eu entrei na guarda, eu sempre quis fazer parte de um grupo especializado. Antes não tinha e agora eles nos deram essa oportunidade de estar iniciando esse grupamento tático na Guarda Municipal de Vitória. Um reforço da segurança, né? Agora veja essa, o carro desceu pela escada e virou de ponta cabeça. Moradores do bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, levaram um baita susto nessa sexta-feira. O motorista perdeu o controle do veículo, capotou e desceu a escadaria que fica ali pertinho do terminal de Campo Grande. Pela imagem dá para ver que o prejuízo é bem grande, né? Mas segundo os moradores da região, o motorista está bem. A seguir, Pastor morre com um tiro no peito a caminho do trabalho. Há suspeita de tentativa de assalto em instantes. Perseguição e acidente na região do Caparaó. A polícia estava em busca de um caminhão roubado em Minas Gerais. Um dos suspeitos do crime fugiu para uma mata e o helicóptero auxiliou nas buscas. Os policiais começaram a perseguição logo depois de receber a denúncia de que um caminhão roubado passava pela rodovia 482, no Sul Capixaba. Um outro veículo que escoltava o caminhão sofreu um acidente na fuga e três pessoas foram presas. Os suspeitos foram levados para o DPJ de Alegre. A polícia investiga agora o assassinato de um vigilante em Vila Velha. A vítima, que também era pastor de uma igreja evangélica, foi morta com um tiro no peito. Genivaldo Reis dos Santos tinha 50 anos e seguia para o trabalho quando foi assassinado com um tiro no peito, próximo ao viaduto da rodovia Darly Santos, em Vila Velha. A vítima também era pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A suspeita é que ele tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. O corpo foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. Na mochila da vítima, os guardas municipais encontraram uma réplica de pistola, além de objetos pessoais. Mas nada foi levado, nem a bicicleta. A família desconfiou de que algo ruim pudesse ter acontecido. É que Genivaldo não telefonou para avisar que estava chegando, como sempre fazia. Costumo de mandar mensagem, e ele mandava de lá para cá para saber que já tinha chegado. E não viram a mensagem, nem nada. Aí ele põe os filhos e o gelo foi atrás. Genivaldo também fazia bicos como pedreiro e há dois meses também passou a trabalhar como vigilante. Tudo para reforçar a renda da família. Considerado uma pessoa tranquila, ele tinha o desejo de voltar para a Bahia, sua terra natal. Um rapaz boa pessoa, todo mundo conhecia ele. Ele era um pastor, ele é um trabalhador bastante e aqui, nessa região aqui, todo mundo conhecia ele. A vítima deixou uma mulher e três filhos. A polícia já investiga qual seria a motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Carne roubada, vendida em comércio no norte do estado. Seis pessoas foram presas. Você vai ver os detalhes já já. Quase uma tonelada de carne clandestina foi apreendida em quatro estabelecimentos comerciais no norte do estado. A carne seria de animais roubados na zona rural de Linhares. Seis proprietários foram presos em flagrante por crime contra a relação de consumo. Eles foram levados para a delegacia e podem pegar de dois a cinco anos de prisão. Essa foi uma operação feita pela Polícia Civil, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária de Linhares, que percorreu estabelecimentos do município, além de Soretama e Rio Bananal. A carne apreendida vai ser incinerada. Boa noite pra você e até amanhã, meio de e meia, não tem nenhum. Boa noite pra você e até amanhã.